A gente volta ao vivo com o Albert Silva, o Albert tem informações pra gente agora do setor policial. Albert Silva teve uma televisão recuperada, a gente tem falado bastante aí de furtos, mas a polícia também tem dado resposta aí pra esses furtos, né? Tem sim, Ana Cristina. A gente vai contar a história aqui, né, que vem acontecendo aí das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Translagos, porque ontem a Polícia Civil, através da primeira e também da terceira delegacia de Polícia Civil aqui de Translagos, localizou e recuperou uma TV, né, uma Smart TV de 60 polegadas, que foi subtraída, esse caso aconteceu aí no Réveillon, os policiais civis foram até uma residência, Ana, localizada no bairro Jardim Planalto, né, local em que houve aí a localização do objeto subtraído que estava na posse de uma mulher, tá, que ela alegou ter adquirido essa televisão por mil e trezentos reais, viu? Dessa maneira houve a apreensão do aparelho, né, de televisão, houve a apreensão desse, dessa TV aí, levada até a DEPAC e foi restituído aí a vítima. A pessoa que adquiriu o objeto, Ana, foi encaminhado também à delegacia de polícia e ela pode ser, né, vai ser indiciada aí pelo crime de receptação, viu? A televisão recuperada foi restituída aí ao seu proprietário, tá aí a resposta da Polícia Civil, né, em torno do que aconteceu nos primeiros dias aqui em Translagos, uma onda de furtos e roubos também aqui na nossa cidade. Agora, Ana, nós vamos para a cidade de Brasilândia, porque os policiais rodoviários federais e realizavam fiscalização ali na BR-158 e aí deram ordem de parada para um motociclista, viu? O que que ele fez? Ele estava ultrapassando em uma faixa contínua dupla. Durante a abordagem, né, o condutor demonstrou aquele certo nervosismo e aí os policiais desconfiaram mais ainda. Decidiram realizar uma fiscalização mais avançada aí nessa motocicleta. Essa equipe encontrou em compartimentos internos, onde foram apreendidos, olha só, Ana, 2,15 quilos, né, 2,15 gramas, né, de maconha e 2,7 de rachite. E aí o condutor do veículo e a droga foram encaminhados à autoridade policial a esses procedimentos cabíveis. A gente vê a audácia dessas pessoas, né, em compartimentos de moto, o pessoal levando aí quase 5 quilos de entorpecente. Esse caso aconteceu em Brasilândia. Eu volto com você aí no estúdio.